E gente, vocês lembram aí do quadro que o artista Alessandre Ettinger começou a pintar no programa especial do aniversário de Aracaju? A novidade é que o quadro está prontíssimo, olha aí imagens do dia que ele veio, né? Dia 17 de março, numa linda homenagem à nossa capital e ele deu início a esse trabalho lindíssimo aqui no programa. Ficou de finalizar e trazer assim que estivesse pronto, pois é, então tá aqui, a gente vai mostrar ao vivo. Olha que lindo, esse é o trabalho incrível que o nosso Alessandre faz. Olha só gente, que beleza! Parabéns, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez é um prazer estar aqui e eu trouxe seu presente, né? Pois é, muito obrigada! É a primeira vez que um presente é começado na presença do presenteado e hoje você tá vendo a finalização com essa técnica que eu te falei, que é uma técnica própria. Sim. Que dá o efeito de pedra, né? Muito lindo, gente! Parece que tá sendo esculpido em pedra e eu fiz o cajus porque tem tudo a ver com a nossa cidade, com o tema daquele dia. E olhando seus stories, acho que vai combinar bastante na sua casa. Vai, vai sim, eu amei! Quero te agradecer de coração, né? Nossa, que honra! Ébica Margo, Solange Almeida e Jaqueline Cruz agora. Nossa, tá vendo? Olha aí, ó, viu, Lou? Como é? É, inclusive quero agradecer, Luiz e o Aynes tá de volta hoje, né? Depois de merecidas férias. Úrsula Guerra, obrigada aí por essa parceria. E ó, a gente acompanhou aqui, lindão, né, Lou? Um presente lindo aqui do Alessandra. E eu fiz esse trabalho com muita dedicação. Muito obrigada. Caprichei, eu faço mais rápido, eu caprichei essa semana porque você merece tudo de bom. Muito obrigada. Você é nossa querida do Estado de Sergipe. Ô, Alessandra, obrigada. E vou ficar muito feliz com esse quadro na sua casa. Toda vez que você olhar pra ele, lembrar um pouco de mim. Sem dúvidas, um artista sergipano com um trabalho incrível e que merece cada vez mais o nosso reconhecimento, tá bom? Obrigada, Alessandra. Alessandra, que trabalho lindo, gente. Sucesso, né? O que a gente deseja na trajetória do Alessandra.